Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje a gente vai pegar o Pagari Huayra e a Mercedes 280 SL. A loja do Forza Tom tem um Porsche 906 e um Shelby Mustang 350R, carro top S1. Placa de perigo, tem que ser um Super GT classe A. Coloquei pneu de arrancada pra ver se o carro vai, meu irmão. O ruim é nas curvas, né? Até que tá fazendo curva de boa. Tá com muita potência, né? Não dá pra colocar muita coisa. Ó, 270. Ó, um carro parado aqui. 280. Vamos ver se vai. Será que vai agora? 377. Tá com pneu de arrancada, viu, gente? Vou compartilhar a tonagem dele aí. Foi de primeira. Radar de velocidade. Tem que ser um Super GT, a gente tem que passar 141 km por hora. Aquele outro carro lá era o Vantage 2013, tá? Obrigado, brigadão aí, viu, gente? Obrigado pelo Prime. Aquele lá era o Vantage 2013. E esse aqui é o DB11, tá? 2017 DB11, esse aqui. E o outro de antes era o Vantage 2013. Esse aqui é o DB11 2017. E o anterior foi o V12 Vantage 2013. E o anterior foi o V12 Vantage 2013. Área de velocidade. Tá compartilhada a tonagem desse carro, tá? 166 km por hora. Corrida de cross. Classe A. São três corridas com essa foto aí, ó. Mano, o carro mais de boa pra fazer esse evento aqui é esse Jeep 2016, cara. Ele é muito bom. Eu acabei de olhar aqui o Colbag. Bom dia aí. Boa tarde, né? Tá compartilhado o Jeep, tá? Aparece alguma mensagem ali do Forza Tom que eu ganhei alguma coisa. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Tem aquele carro ali da frente também compartilhado. Aquele... É um Runiga, né? Runiga Bronco, eu acho. Esse aí, ó, da frente. Ó o carro elétrico ali, hein? Carro elétrico. Carro elétrico. Vai, 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 vai. Vamos perder pra esse povo, não. Carro elétrico da X-Rain? Eu acho que eu fiz uma tonagem de um carro da X-Rain, mas não sei o nome. É tudo igual, né? Só muda o design. Vira, vira, sai da frente. Sai da reta, sai da reta. Rapaz, esse aqui tá difícil, ó. Já era pra me ter passado esse povo aqui. Segura. Tô perdendo pra bote aqui, gente. Tá feio, tá feio. Vai, 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 Jeep. Esse carro aqui é bom demais. É corrida de cross, né? Cross eu sou triste. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cara, eu coloquei uns mods no Need for Speed, moço, ontem de 2012. Eu tô doido pra levar pro canal, véi. Só que não deu pra mim gravar vídeo ontem. Eu tive que fazer uns negócios aí no mercado aí. Vou deixar pra sexta-feira. Tá massa, viu? Fala aí. Vou levar sim, vou levar sim, Jaziel. Nossa, ficou da hora, cara. Tem um mod aí que a galera vai pirar o cabeção, viu? Na qualidade. Vamos lá. Ih! Caraca, como é que eu não perdi o cheque? Ali foi cagada, viu, irmão? Ali foi cagada, viu, irmão? Vamos embora. Ganhou, ganhou. Bora entrar nessa corrida aqui, ó. Você geralmente compra carros na loja? Cara, depende. Se for um carro que eu gosto, eu compro. Nem todos os carros da loja eu comprei. Tem um pessoal que gosta de comprar todos os carros, né? Eu pego os carros dos eventos sazonais e alguns carros da loja que eu acho legal. Que nem esse carro aqui. Ele é bom. Na S1 e na... E na classe A ele é muito bom. Tem um monte de carro legal e com preço barato aí, né? Um preço bacana. Que tá na loja lá e... E é ótimo, né? Ronde NSX, Corvette C8. É... O Ford GT não tá lá não, né? O Ford GT é de roleta. Tem um monte de carro legal que dá pra você aproveitar na campanha. Top demais. Já... O baú do tesouro ainda não. Ainda não. Tô terminando esse campeonato aqui. Ah, eu vou ver o baú do tesouro. E aí, tá fácil ou tá difícil? E aí, tá... Aquela placa de perigo do começo segurou a gente um pouquinho. Até eu colocar um pneu de drag. Aí deu pra fazer ela de boa. Mas foi... Foi chatinho. Obrigado! É... É... El Roy. El Roy. Brigadão pelo sub, tá? Segundo sub do dia. Bora! Muito obrigado. É, eu vou... Vamos ver. Tomara que seja de boa. Muda o carro? Eu vou mudar pra outro carro na próxima. Tem um... Tem outro carrinho aí que ele anda bem. Vou mudar na próxima. A última corrida desse campeonato de rally. Mas eu gosto desse carro, velho. Eu acho que ele tem um grip muito bom. É que eu tô com medo do outro carro não tá compartilhado. Mas eu vou... Vou pegar ele. Aquela... Aquela meta lá do... Do joguinho que eu tava jogando. Ela... Eu vou esperar chegar a outra, hein. Mas o nome do pessoal que participou eu guardei, viu, gente. Tem uma galera aí que mandou lá no Instagram lá. É... Tem um Instagram nosso aí, viu? Na descrição aí. Pra gente tocar uma ideia, às vezes, aí relacionada ao Forza, né. Tem uns meninos que dizem... Ah, Muka, é... Não sei o que. Passa a lista de dicas lá do Forza. É uma das listas de dicas. Passou uma semana, o cara tá mandando gegada de Instagram. O cara fica vendo gegada lá no Instagram e me marcando. Esses meninos é terrível, viu? Esses meninos é terrível, é terrível. Terminamos aqui a corrida. Vamos entrar aqui, ó. Eu também quero outra campanha aí. Ah, eu tenho que ver se tá compartilhado esse carro aqui, hein. Tem que ver se ele tá compartilhado. Será que ele é melhor do que o outro? Ah... Ou os NPC do Forza... Ei, rapaz. Pra onde você tá indo, velho? Será que o outro não é melhor? Não, esse aqui tá... Eu acho que o outro é melhor em termos de aderência, hein. Acho que esse aqui é mais pra aceleração. E essa pista aqui é cheia de curva. Ó, vira. Eu acho que o outro é mais grudado, hein. Bom dia, André. Boa tarde. Tamo junto. Vai, vai, vai. Tem que passar... Cinco ainda, hein. Vamos, vamos, vamos. E ele não para de ganhar pontos, ó lá. Não para, não. Não para, não. Segura, segura. Falta só mais dois. Aqui à noite é muito louco, né. Ficam uns bagulho brilhando ali. As corridas de cross aqui são as melhores do Forza. Porque o carro não fica doido pulando e capotando. Raramente isso acontece. Já no Horizon... Horizon 4 até que é de boa também, mas o 3, meu Deus. O 3 e o 4 às vezes tem umas pistas também que são terríveis também de cross. Mas o 5 já é mais de boa. O 5 é de boa. E o clima daqui, né, dá aula para o motor esporte, né. A variação de clima. O pessoal da Playground deveria ajudar o motor esporte agora, né. Porque eles ajudaram a Playground. O Horizon tem até o seu próprio Forza Tech, pô. Eles não estão dependendo mais do motor esporte, não. Tinha que ter ajudado o Chris Eczak, né, Metal? Tá, o Chris Eczak. Não, não é assim, não. É assim que faz o jogo, ó. O gráfico, né. A física do motor esporte é top. Mas em termos de gráfico, o Horizon, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Não deixou a desejara. Olha isso. Quase que eu vou de arrasta para cima. Esse update que chegou agora não veio nada, né, de atualização relevante, de correção de erros. Nada. E foi 8 GB de atualização. Meu Deus. Segura. Deixa ele passar, não. Cuidado. Olha isso, cara. Esse clima desse jogo. Olha esse clima. Tô doido pra buscar um cafezinho ali. Vai, vira, vira, vira aqui, ó. Vai. Vai. Aí, agora foi. Esse vai, vai não pegou bem, não, né. Bora fazer esse tour aqui, vamos lá. Esse aqui cai aleatório, né. Bora lá, ó. Ó, nariz coçando. Vamos. Tá lá na frente, tá lá na frente. Vou por aqui, ó. Não. Não me joga no mato, não. Ei. Ai, ai. Tomar cuidado aqui, ó. Não, aqui tá uma loucura, né. NPC desaparecendo. Doe. Pronto, vamos lá. Cuidado, senão você vai morrer, menino. Cuidado aí, senão você morre. Bora. Aqui é só de participar ou tem que vencer o campeonato? Porque a minha equipe aqui tá cansada. Ah, mano, ele tá ganhando. Bora. Bora, vambora. Oi, Victor, beleza? Salve, salve. Tamo aqui de Brabham, no campeonato aqui do Horizon Tour, né. É, não sei o que, tu. Aqui vai dar oito pontos, hein. Oito pontos aqui nessa brincadeira. O Koenigsegg CCGT, mano, é quase o mesmo nível desse carro aqui, ó. É quase o mesmo nível. Compensa, viu? Bora, bora. Mateus tá lá. Mateus se lascou. Ficou em última. Ah, não. Subiu. Bora. Pera aí. O que que é? Esse carro aí vai... Esse aqui é... Pode comprar separado, eu acho, viu? Ele é da expansão da Hot Wheels. É o mais apelão, assim, AWD da classe S2. Isso é esse carro aqui, ó. É um foguete, ele. Na classe S2, esse carro aqui é... Esse aqui, Koenigsegg CCGT. Tem outros modelos também. Depois eu vou fazer uma lista 2024. Eu quero ver como é que vai ser o próximo update. Porque, às vezes, vai fazer uma lista de top carro e no próximo update aparece o carro apelão, né. Bora. Não, o Byvoyz tá desativado na live. Senão, vai atrapalhar. Opa. Dá licença. Eu vou tomar uma bicuda, quer ver? Vou tomar uma bicuda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cuidado. Sai daí, Porsche. Porsche. Cuidado aí, meu irmão. Bora. Agora é correr pra braço. Tem que correr as três, véi? Pra completar esse turno. Não é igual o outro lá, não? Que é... Ah, ganhou duas corridas. Já era. Acabou. Ganhou já o campeonato. Acho que não, né? É igual o... Eu, sinceramente, eu não sei pra que eles criaram esse Horizon 2, véi. É só pra ficar andando no mato, né? Tem que correr as três, ah, tá. Dá nada não. Vamos embora. Dá nada não. Pelo menos é corrida no assalto, né? E S2 é rapidão. O ruim é se fosse aquelas corridas... É... De cross e de rally, né? Aquilo ali que é chato. Esse carro aqui é... Da classe S2. Se o cara não tem a DLC, compensa ele comprar esse carro aqui separado. Se entrar lá na aba de pacote de carros, eu acho que esse carro aqui deve ser uns nove reais, né? Só que assim, é um carro bom, né? No Forza Motorsport 5 eu comprei um carro só. Toda quinta-feira tem evento sazonal do Forza. São eventos onde a gente pega carros que não tem como comprar na loja. Aí a gente faz esses eventos. É muito divertido e às vezes a gente passa um pouco de raiva. Mas é muito bom. É muito bom. E a gente tá aqui, né? Meu Deus! Aqui é uma corrida online... Onde os NPCs... São mais agressivos que o pessoal normal. Bora, Matheus. Agora Matheus vai levar o caneco. Aí, ó. Ih! Meu Deus! Nossa Senhora! Quase que eu morro ali. Nessa esquina de parede. Vai, Matheus! Bora! Essa pista aqui é muito divertida. Bora dividir essa curva aí, meu brother. Vamos, vamos! Pera aí rapidão, gente. Não dá pra eu olhar o chat agora, não. Se eu olhar o chat, já era. Vai, vai, vai. Essa aqui é a última, né? Matheus tá na cola aí, ó. Doido. Doido querendo passar. Bora, bora. Eu apelei, viu, Matheus? Esse carro aqui... Ele tem o mesmo nível de aderência do carro do Matheus, só que o meu tem um pouco mais de velocidade. Esse carro aqui é brabo demais. E vai, vai chegar pra gente o Aston Martin, o... Como é que é o nome daquele? É Valkyrie? Não, né? Vai vir o outro aí, né? O AMR. Qual que é, mister? Aquele que chegou pra gente aí. É Valkyrie, né? Aí vai vir o AMR dele. O mais bruto ainda. O mais bruto. Caça ao tesouro. Tempestade em copo d'água. Dei a partida na Huracan. Dirigindo em círculos pelo México. Eu vou vir pra esse local aqui, ó. É só ficar fazendo isso aqui, ó. Rodando igual um louco mascarado com a sua Huracan. E pronto. Tá bem aqui, meu querido, ó. O baú do tesouro. Tem uns que são bem fáceis, né? De fazer. Agora tem alguns que pela madrugada, viu? Tem alguns que você fica ali meia hora e não sabe o que que é. Desafio de foto. A gente tem que tirar uma foto de qualquer Renault em Playa Azul. A Playa Azul aqui, gente. Ó, é bem aqui a Playa Azul. É só tirar a foto aqui na Playa Azul. Corrida Online. Mano, está compartilhada a tunagem do Mini, tá? Esse 2018. Ué, só eu e outro cara que está com tunagem aqui na sala. Só eu e outro maluco que está com tunagem. Lascou, irmão. Vamos ver no que vai dar, ó. Eu fiz essa versão aqui. Está sem um pneu off-road porque eu vi que é o mesmo nível de aderência. Esse bote aqui. Ai, meu Deus. Freou na reta, cara. Subi na rampa. Misericórdia. O que esses caras estão fazendo da vida deles? O que eles querem? Ó, já abre aqui, ó. Para entrar na curva. Se o bote não atrapalhar, né? Já fica de olho no mapa para você já se posicionar para o ângulo de curva ser grande, tá? Tem que ser bem grande, entendeu? Aí você é... Você abre aqui e... É para entrar na curva, entendeu? Olha lá, ele. Não, a corrida de cross é zoado. Aí, ó. O ângulo da... E aí, Gui? O que é? Não, aqui, ó. Presta atenção. É... Para entrar na curva aqui, você tem que abrir o ângulo, entendeu? Aqui, ó. Ó, tá vindo um cara aí chutado, ó. Ih, a pedra. Ah, não é pedra, não. Bora, mini. Se esse mini for mais lento que a Land Rover, eu desisto. Não é possível. E a Land Rover tá vindo. Ah, milhão. Ah, milhão. Vai passar o mini. Bora, dá nada não. Pode passar, pode passar. Ó, abra, abra. Para entrar na curva. Mais uma curva aqui de alta, ó. Abra, abra, abra. Vai embora, ó. A Land Rover não passou porque não quis. Ih, rapaz. Bora. Parabéns, bora. Opa. Olha, tem que tomar aqui na... Pelo menos de curva esse carrinho é bonzinho. Pelo menos de curva esse carrinho aqui é bonzinho. Mas vou fazer uma Land Rover que parece que ela é bem melhor. Eu achava que o peso... Eu acho que o peso em corrida de cross conta mais, né? Se eu perder para a boot, eu faço uma Land Rover, velho. Não tem como. Aí, ó. Os caras fazem carro para a reta. Aí, na hora que chega nas curvas, fica todo mundo atrás. Fica todo mundo atrás nas curvas. Bora. Ah, eu acho que esse carrinho aqui é... É melhor pegar ele porque, tipo assim, na corrida de circuito ele vai embora. Na corrida de circuito. Eu achava que a Land Rover... Era melhor, mas... Eu acho que esse aqui é bem melhor. Tem duas versões dele. Eu vou deixar só essa aqui compartilhada. Porque o pneu... O nível de aderência é o mesmo. Aí, não precisa, né? Compartilhar a outra. Vou atualizar e vou compartilhar isso aqui. Mesmo com o pneu original, ela anda bem, ó. Já com o pneu off-road, ela anda a mesma coisa. Aí, eu coloco o pneu original e mais potência. Só vai perder na reta, né? Mas, mesmo assim, a manobra dessa classe aqui é terrível. Terrível. Tamo ganhando, tamo ganhando de 50 pontos aí. A galera tem que reagir lá atrás. Cadê o menino que tava... Tava em primeiro lugar na outra pista? Ixi, olha lá. Aí, a gente tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando. 50 pontos de vantagem. O próximo é o Forza Tom, né? Vamos lá, vamos lá. Tô doido pra tomar um café, velho. Doido. O tal do... Do cara que gosta de café é terrível. Vamos lá. A gente tá ganhando. Agora, tamo ganhando bem. Tamo com boa vantagem agora. Estamos com uma boa vantagem. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vira, vira. Olha, tem a galera passando aqui atrás. O Horizon 3 é uma pista tipo assim. Bora fazer o Forza Tom aqui, ó. Adquire pilote um Porsche 906, tá? Ele tá na loja do Forza Tom. Ele tá aqui na loja do Forza Tom. Olha ele aqui. O bicho é bonito, hein? Agora a gente tem que tirar uma foto dele. É só tirar a foto. Esse evento aqui já concluiu automático, ó. Então a gente faz esse aqui, ó. A gente tem que vencer uma corrida de rua. A corrida no túnel. É essa corrida aqui, ó. Corrida no túnel. Vamos lá, ó. Tem que vencer a corrida, né? A corrida do túnel. Ixi. Tem que aumentar a aceleração desse carro aqui, velho. Quase que o bicho não sai. Cara, ele tem uma manobra até boa, hein? Só que ele tem pouquíssima potência, coitado. A potência dele é muito baixa. As corridas de rua deveriam ter neon também, né? Igual as outras corridas. Acho que é porque aqui quase não tem barreira, né? Só as corridas do festival mesmo que tem barreiras. Sai daí, bote. Não estressa não, bote. Vamos lá, vamos lá. Só passar esse extreme cansado aqui. Não sei o que ele tá fazendo nessa corrida. Ele vai me dar um X? Quase, hein? E aí, agora lascou. Agora lascou. Eu esqueci do trânsito. Vamos lá. 37% já foi. Tá fácil esse sazonal aqui, hein? E o Stryker nem falou pra gente o que ele achou do Pagani, né? Eu acho que tem que colocar aero do Foz, hein? Tomara que não. Se for S2, aí lascou. Ó, tá amanhecendo o dia. Vamos lá. Será que tem que fazer o... Ixi. Será que tem que colocar aerofólio do Foz? Aí, lascou. Tomara que não, viu, meu brother? Meu brother. Vamos lá, vira aqui. A manobra desse carrinho é boa, hein? Talvez ele deve ser um ótimo carro de rally. Esse carro aqui não precisa, não, né? Ele é bom na S1, esse carro? Vira demais, poço. Vira demais. Mas ele não tem muita potência, não, ó. Se o cara tornar ele certinho pra corrida de circuito, deve ficar bom. Terminamos o Foz e Atom. E terminamos aqui o evento sazonal, meu brother. Vamos lá, novelty. Tchau, tchau, tchau. Amém.